E olha, o último dia de Expoeste, eu não podia, é claro, dar aquela passadinha aqui no vitrine do Senar, a vitrine da carne do Senar. Ao meu lado, o Bruno Castro, ele que é o instrutor do Senar, anualmente está visitando a nossa feira e trazendo informação e, claro, degustação, Bruno. Quanta gente hoje, que lindo de ver essas pessoas tendo mais informação, hoje tem o peixe, e as pessoas estão aqui aprendendo e também degustando, provando, é claro. Exato, hoje chegando o final da Expoeste e também a última vitrine da festa, a gente está encerrando a vitrine da carne de pescado, onde a gente ensina a técnica de retirada de espinha, ontem teve a vitrine pantaneira, quem acompanhou também teve a desossa, teve a retirada de espinha, e hoje a gente só está fazendo peixe, peixe assado, peixe frito, um molhinho para estar acompanhando, então essa é a ideia da vitrine, é apresentar o tipo de corte, apresentar informações, dicas culinárias, e quem veio, veio, quem não veio, perdeu só ano que vem. Uma avaliação, Bruno, deste ano, a gente sabe que anualmente você traz informação, vai mudando o cardápio, este ano teve a introdução da pantaneira, da cozinha pantaneira, uma avaliação das pessoas que participaram, que vieram prestigiar o trabalho. Assim, o pessoal elogia bastante, porque realmente acaba aprendendo, isso eu não tinha visto, eu nunca tinha percebido, obrigado por ter uma receita aí, porque vai chegando igual agora, está chegando o final do ano, então isso é gratificante para a gente aqui, estando representando o Senar, nessa instituição aí que traz conhecimento em todo o estado do Mato Grosso, e também agradecendo o Sindicato Rural de estar proporcionando isso para a população de Pontos Lacerda. Então, pessoal, quando ficar sabendo de um curso do Senar, pode estar fazendo, que é muito bom, todos os instrutores são bem capacitados, a gente tira o máximo de dúvidas, traz o máximo de informação que a gente consegue, e fazendo avaliação da vitrine esse ano, foi muito bom, bastante gente, o pessoal vem, para, olha, acha que é pago, gente, a vitrine da carne não é paga, é só vir acompanhar a vitrine, e assim, dependendo do tempo, vai estar degustando aí. Tem gente que fica desde o início, a vitrine começa sempre ali por volta de umas 7 horas, vai até umas 11 da noite, e nesse meio tempo a gente vai, aqui a gente fala que a gente mata a cobre e mostra o pau, né, a gente faz o corte, faz o tempero, faz assim, os acompanhamentos, e serve a população para estar degustando. Estou vendo que a senhora já está aqui há algum tempo, acompanhou, aprendeu. Nos primeiros dias eu estou aqui, estou aprendendo, sim, não sabia tirar espinho de peixe, eu aprendi fazer a pizza de peixe também, ele fez hoje, eu aprendi também, não sabia. Muito bom esse curso. Aprovou? Com certeza. Aprovou também? Muito bom. Vai fazer em casa, então no final de ano já tem cardápio novo aí. Vou assim, vou providenciar, vou fazer em casa, gostei, gostei mesmo.